Ai cara, bati aqui, vê lá. Já estragaste a câmera e ainda agora entraste. Estás a ver? Não tem cinto? 59, não é cinto. Foda-se, parei que já bati outra vez. Está bom? Não mexeu? Finalmente andamos num carro sem cinto e andamos legal. 59, não era preciso ainda. Olha, como é que eu venho a trabalhar? Olha, é só rodar as chaves, tens aí. É esta? Acelera um bocadinho. Não sei se o gajo pega. Acelera. Tens que acelerar. Afundo, afundo. Podes parar? É isso mesmo. É lá está, é mesmo assim. Ah, o bia! Vamos embora. Isto é assim, isto a primeira não é sincronizada nestes carros. Sim. Ou seja, não é sincronizada vai arranhar em qualquer mudança em cometas. A segunda arranha porque já não é sincronizada porque se estragou. Até a primeira é só para a frente? Só para trás segunda. Só para trás segunda. Terceira. A meia. Assim? E quarta. É isso mesmo. Estou pronto. Bora. Estás pronto? Eu estou. Bora ligar aqui o ar condicionado. A ventoinha. Está desligado caras. Ora morreu. É... Já estragámos o teu ar condicionado. Já está, já está. Mostra aí para... É para o motor já desligou outra vez. É assim? É assim. Acelera aí. Já está, já está. Já está. Olha malta. Assim tudo. Assim tudo. Então... Olha só, então tens que agarrar na terceira. Tens que agarrar na terceira em frente. É? Acelera, mas acelera. Não tengas medo, pá. É pá, tenho medo de estragar o carro. Não, pá. Isto está a ser de farrugem, pá. Isto está a ser de farrugem, pá. Isto quer é andar. Não é andar? Isto é sempre a fundo. Não tens que fazer força sempre a frente. É, tá. Tens que parar? A fundo, até o da manhã. Vagaria que isto tem buracos. Um pouco. tudínio Estolor 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 Est Estolor Estolor Próximo dia Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo, isto é capaz de tremer um bocadinho que eu estou a ver a GoPro que ia dar a dar, porque hoje andamos num Rusty, é o nosso primeiro Rusty do canal, andamos no que caro amigo? Ora, isto é um carasso de 1959, 1959, motor que é? Isto originalmente é um 30cv, são bons 30cv, resumindo, é um monstro da potência, faz mal, isto é um canal do Youtube, não é assim que nem a TVI, são 30cv na altura, que era uma boa potência, fiável, e pronto, o que já está cá, já não é o 30cv, Tem que ir 35? Não pai, não pai, tenho 40cv, então que motor é que isto tem? Este atualmente tem um motor de 30cv, 40cv, que foi emprestado por um amigo meu, mas o que costuma andar no dia-a-dia é um 1600 de 54cv. 50, ué? Já puxa pá, já puxa. Já puxa, já puxa. Já bate ali no zero outra vez. Diz uma coisa, tu usas este carro, é o teu carro dia-a-dia praticamente. Já foi, já foi, já foi, durante dois anos já era mesmo um carro dia-a-dia. Agora é tipo um carro de viagens. Agora é só, sim, de vez em quando é para andar, anda duas, três vezes por semana agora. É, gostavas-me a dizer que fazes grandes viagens com eles ao norte ou ao Algarve, o que já fizeste. Eu sou o natural do Algarve e vim para cá viver há 8 meses, para a margem sul e durante uns bons 5 meses já era o carro que vinha cá em cima. Era a gasolina e vi, pô, tens que agarrar, tens que agarrar. É, arranhar é normal, é mesmo assim? É? É pá, isso é mesmo assim. É mesmo assim? É, ela arranha, ela arranha. Ou seja, isto está mesmo da época, não foi arranjado nada. Não, nada, 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 nada. Não, a segunda não é suposto arranhar, vai só, vai, vai. Eu estou agarrar, eu agarrar, eu agarrar. É isso, esquece-me que tenho que agarrar pessoal. Isto andar nestes carros é preciso um curso, não critiquem já. Não estou habituado a andar num carro assim. Mas é isso, é isso, olhei, olhei. O carro de 59 é em terceiro a dar 80. Ele dá 80. O que é que não esticaste? Não, não é preciso, não é preciso. Então, tu vinhas do Algarve e vias várias vezes. Várias vezes, sim, sim. E agora, está a vez-me dizer que foi ao norte e vem. Foi ao norte e vem. Sem problemas. Opa, o único problema foi estar a consumir um bocado de gasolina. É, é o único problema. Eu também consumi gasolina. É pá, mas é assim, não, sim, empocável, não é empocável. Isto é um motor refrigerado a ar, não sei sabias? Sim, sim, sim. Isto é um motor boxer. O exterior mecânico foi o Ferdinand Porsche. Por isso, estes motores foram feitos na altura da guerra. Sabiam o que estavam a fazer? E foi mesmo, e é mesmo. Sabiam que tinham aqui um motor que hoje ainda ia andar pelas estradas da margem sul, do Algarve e do norte. Se o senhor Porsche fosse vivo, ele até morria. Vinha este carro. Até eu diz-me, o que é que te leva a não restaurar este carro? A deixar mesmo a ferrugem, os pontos velhos, o teto, o teto aqui a cair. É giro pá, é giro pá. O que é que te leva a não restaurar? A ter mesmo ele puro e duro como ele está? Como ele está. Olha, na altura foi uma brincadeira, foi uma brincadeira arranjar o carro. Já estou a falar 5 anos atrás. Viam-se poucos red looks. Pá, eram muito poucos os que andavam. Os chamados red style. Red style. Viam-se poucos e na altura era porque, pá, a malta jovem tem pouco dinheiro, são os teto do caraças. E é verdade pá. Eu quis comprar um carro giro, que eu gostava e, pá, queria pô-lo lá andar e nunca pensei em restaurá-lo. Só que o pôr-lo lá andar e logo restaurar, logo restaurar e passou-se 5 anos e o carro mantém-se. E, pá, a malta, a malta, quer malta nova, quer malta mais velha, eles, pá, não fica indiferente, estás a ver? Pá, eu gosto porque cada buraco no carro tem uma história, pá, cada batida do carro tem uma história. Pá, é isso que me faz ainda andar com o carro. Pá, foi isso também que resolveu trazer aqui este carro ao nosso canal de performance. É precisamente o carro de não ter nada a ver com performance. A terceira, agarra, agarra a terceira. A agarra, já aprendi, já, já aprendi. E agora a segunda. É isso mesmo, é isso mesmo. E dá-lhe, podes lhe dar a fundo, pá, isto quer é andar. É fundo? É. Vamos lhe dar uma segunda. O torque disto que me dá. É, caralho, terceira a fundo. Dei uns 70. Pá, não foi a fundo, pá, não foi a fundo. Isto foi até aos 70. Aqui diz que deste para aí 70 de acelerador só. Tem aqui um modo digital ligado ao OBD. Ligado à centralina psicológica. Pessoal, este carro tem vidros eletricamente manuais. Como podem ver, é eletricamente manual. O espelho central é alto ao encandeamento, mas como nunca há sol, ele nunca regula. E tem o CA, já falaste no CA. Tem o CA. Que é o corrente de ar. É o corrente de ar. A gente abre, faz corrente de ar. Tem ventoinha. Olha, ela variou. A variou, a variou agora. Variou, mas ela funcionava, pá. Ela no início do vídeo funcionava, agora é que a variou. Olha, está boa outra vez. Olha, está boa outra vez. Ah, é logo outra coisa. Olha para isto. É um Vendaval que não se bora. E tens o mapa, pá. Tem GPS. Olha o GPS, tio. Tenho, tenho. O pioneiro, o primeiro dos GPS. É, já viram? Não é Tom Tom, nem é o Garmin, é o pioneiro. Abres, tem tudo. Espera aí, tem que reduzir. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Já aprendi. Segunda. É normal agarrar. Não, não vou lá ganhar, ganhar. Agora vamos nós. Boa. Pessoal, olhem para este torque. O som, pá, o som. Olha para o som. Os 40 cavalos. Vai ali à frente, o Mercedes está todo borrado. Está todo borrado. A ver aqui a frente com cordas, pensa que é para rebocarem. Então, e conta mais. História, a história deste carro. É, pá, é competição. Eu comecei, eu no Algarve comecei a vir a encontros cá em cima. A Cascais, que há um todos os meses. Comecei a ir a Cascais, a Lisboa. Comecei por ir... Fui a primeira vez ao Porto e assim, é pá, o carro chegou ao Porto. Milagre. Pá, se chegou ao Porto vai a todo o sítio e para aí. E foi, começou. Começou a ir, já é a terceira vez que vai a Guimarães, que é em cima do Porto. E pronto, olha, não... Sinceramente não é por ser o meu, mas é um carro bastante fiável. É um carro que até com combate a partida anda, se for possível. E é mesmo, pá, é mesmo. É mesmo de combate, é um carro da guerra. É, é, é. Da guerra. Tu ainda não viste se foi o... isto não tem o nome de gasolina, não sei se já reparaste. Não, não tinha reparado. Não, portanto, não te assustes, não te assustes. Sugares-se desligar a primeira vez. Isto é como às motas. Estás ali uma coisinha azul ali de baixo, que eu pintei com uma cor florescante, que é para tu veres bem. Sim. Que assim que ele se desligar, rodas a torneira em reserva. Ah, pois é. Abres a reserva. É como as motas. Como a gente diz as motas, vamos abrir a reserva. Reserva, e é mesmo. O mal é quando enche o tanque e esquece-te de meter a reserva no normal. Quando se desliga já não há nada para... Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Mas é um carro que gasta, estamos a falar em consumos, depende, pá. Há malta que gosta de dizer que faz sete, outra que seis, pá, eu não sei. Eu sinceramente, eu... Metes gasolina e quando acabar metes mais. É pá, eu nem peço o papel do cartão e eles pagam e... É pá, não. Faz para aí oito. Faz para aí oito. É pá, não é um carro para performance. Performance nem para ligar a consumos, nem para ligar a... É um carro para usufruir, para curtir, passear. É isso mesmo. Passear intuito. Na rua toda a gente deve olhar e parar e tirar fotos. É pá, um engaço... Fazes mais show com o Subaru. É pá, mas fácil mesmo, pá. É, sem dúvida. E os peões que esta bocadinha faz é que tens que... Não faz, não faz. Pá, direcção assistida. Abraço. Ó pá, não é muito pesada. Não é muito pesada, não é não, não é não. Olha que eles pensam o que é, bicho. Não é muito pesada, pá. Não é muito pesada, não. Está muito fixe, pá. Tem uns coilovers ultra performance. Tem da... 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 Olha, diz a marca, olha, olha. Olha, espetáculo. Como é que é o sistema de suspensão? Isto são dois tubos, na horizontal, que tem molas lá dentro. Tem umas quantas molças. Tem molas ou não tem molas aqui? Não, tem láminas, desculpa. São láminas. Mas está do calor, bata. Está aqui 40 graus. Diz 40. Tem umas láminas... Tem umas láminas que faz a torção. E é... Dentro dos tubos tem umas láminas que é a partida aí que faz a suspensão no carro. E é? A mesma antiga. Malta, eu deste carro estou basicamente a conduzir e o dono a falar. É que eu não percebo nada disto. Já deu para entender que eu não percebo nada de clássico. Mas o pessoal pede-me bastante clássicos. Só que o clássicos tem que ser assim com um malta que percebe. Ir ensinando que eu não sei. Percebe para aí. Percebe para aí. Mais ou menos. Objetivos para o futuro neste carro? É pá, nada. Km de estrutura. É pá, e a mesma. A malta diz que um projeto reto nunca está terminado. É pá, mas o meu já terminou há algum tempo. É só que ele tenha mais ferrugem ainda. Vá ganhando ferrugem com o tempo. É pá, eu não queria. Então vai ter que ganhar então. Vai ter que ganhar. A que está não vai andar para trás. Não vai, infelizmente não vai. E a que vai aparecer é inevitável. Mas olha, alterações não vai haver mais. Não vai haver mais. Passou o motor. O motor está... O carro foi uma preparação de um grande amigo meu. Que é outro segundo garage. Outro segundo garage. Que é a melhor oficina de mecânica Volkswagen. Neste tipo de carros. Fica em óbitos. Agora passa por eles. Sim, sim. Não, não. O canal é mesmo por isso. Ah, e vamos dar a publicidade de quem fez as filmagens de fora. Quem é que fez? É o Ayako. É um grande amigo meu, pá. É pá, é um rapaz que já teve uma carrinha, uma T3. Linda, 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 linda. Neste momento não tenho T3 mas é o Miguel Ayako. Foi quem fez as filmagens de fora que já estavam feitas. E como estavam tão bem feitas e muito melhor do que as que eu faço. Resolvemos aproveitar neste vídeo. Fazemos a género de entrevista, reportagem, contar a história do carro. Mostrar o projeto em si. E a filmagem de fora como já estava feita e bem feita. Mete o pisca, pá. É aí debaixo do volante. Não é aí debaixo do volante. É aqui, olha aqui. A seta, pá. A seta, já está. Ah pois é, a seta. Isto é setas. A de setas, pá. Primeira. Olha para esta primeira. Maluco. Tira, tira aí a seta. Espera para deitar a seta. A seta é 6 volts e isto ainda queima a seta. O pisca é uma seta, pessoal. O pisca é uma seta. É, pá. Inacreditável. Não, pá. Isto aí foi uma alteração pelo Rodrigo, do Old School Garage, um amigo meu. Um grande amigo meu. E pronto. Isto foi um... Desde o início é um projeto low cost, o gajo passa-se comigo. Eu sou sempre pontezo do Caracas. Tu e eu, pá. Mas eu vou até a equipe. Mas a verdade é que o carro vem andando, pá. E é mesmo assim, pá. É mesmo assim. É que é. Um carro com pouco dinheiro e dá muitas alegrias. Não dá. É divertido, pá. Eu sou um gajo que, seja qual for o carro, tipo de gasolina, pá. Eu gosto de tudo. Eu se me saio o aeróbio, eu estorro tudo em carro. Estorro tudo em carro. Estorro tudo em carro. Estorro tudo em carro. É velhos, é novos. Estorro tudo em carro. Depois eu também. Mas tenho lá uma... Tem lá uma raparinha em casa que não me deixa. É normal. Faz parte. Faz parte. A tu também não deixa? Ah, pá. Cagos. A tu também não deixa. Olha. Eu é que tu não quero acelerar. Ah, ia com caralho. Eu é que não quero acelerar, senão ias ver o... O M6. Acho que eu te apanhava, pá. Sim, sim. Pai, eu tenho medo é de carregar a fundo e isto levanto a frente como o Erbio, estás a ver? Tenho um bocado de receio. Como não conheço o carro, vem a gente andar aqui devagar. E eu desliguei o control. É que qualquer toque do meu acelerador a frente começa logo a varejar. Pai, eu tenho um bocado de medo. Isto é para quem sabe, companheiro. Ah, mas é, mas é. Isto é muita torque, muita torque. A terceira fica a segurar já. A segurar? Tu já aprendeste, pá. Já aprendi, já aprendi. Ah, mas eu não vou vender o carro. Não, não. Não tu vende? Não me vendes. Ah pá, eu também não comprava. Tenho carros a mais já. Depois tu querias, de mim te lá querias um carocha agora. Não, eu gostava, eu gostava de ter um carro clássico. Gostavas. Mas não tenho sítio para guardar, não tenho tempo para tratar dele. Isto requer muito tempo, muito carinho. Para ir a passear, ir a eventos. Não requer nada, olha para isto. Não requer nada, pá. Se tu queres a gasolina. De 95. Pai, e é 95, não é 98. Se tu tens 98 dá logo 10 cavalos. Olha, é engraçado. Eu não sei se vais pôr ou não, mas uma vez, eu logo quando arranjei o carro, o carro alto original, motor 1600 com dois carburadores, eu fui uma vez, no Algarve, no autódromo Portimão, fui fazer drift com o carro. Drift brutal. Pai, é a verdade. E o rapaz do drift não me quis deixar participar no evento drift. Então porquê? Mas eu participei assim, pá. Não me participe porquê? Olha, o carro de tração traseira. Pai, faço drift, é pá. Não faço drift como vocês fazem, mas não posso porquê. Claro, não. Eu convenci lá, o gajo não deixou a ir. Isso é racismo, meu. Depois veio-me dar os parabéns no fim e pá, não sei o teu nome, mas tinhas um BM. Se estás a ver isto, pá, desculpa lá, fui um bocado arrogante. E foste um racista. Mas foste. Mas foste. E depois engoliste o sapo. Ah, engoliu, engoliu. Engoliu, engoliu. Mas foi, mas foi. É pá, mas pronto. E depois na altura rebaixei e deixei-te fazer essas coisas. Pai, com que carro desta altura já estrago um bocado de material, não é? Pai, há bocadinho perguntaste-me o que é que eu ia modificar mais. Não vou pá, não vou. Está bom assim? Está bom não, pá. Agora, sinceramente, contra mim falo, mas o carro, pá, isto é muito giro, mas desgasta muito o carro. O carro rebaixado é muito duro. As portas começam a abrir, sim, porque a namorada já nem se chega aqui à direita porque a porta de vez em quando abre. Abra. Vai para onde? Mas tu queres mandar a miúda fora do carro e não sabes como. Pai, às vezes apetece. Pai, tu cortas esta porta agora. Não, podes deixar ela só. Não, eu não corto nada. O vídeo é que é corrido. Malta, se vocês tiverem carros assim diferentes, para a gente ir aqui na Cavaqueira, na brincadeira, são temas diferentes. Pai, é carros. Tudo o que engloba carros é aqui para o nosso canal. Não vamos ser esquisitos como ao pessoal dos carros caros e carros todos fitness. Pai, a gente mostra tudo. Se for assim interessante, uma brincadeira diferente, tragam, não sejam tímidos. A gente combina e fazemos. Vocês pensavam de ver aqui um garocha todo ferrugente? Não pensavam, não é? Eles queriam um motor de Porsche. Queriam, queriam. Desculpa, desculpa. Não há. É um Rusty mesmo à antiga. É, um carro de 300€. Custou 300€. Pai, é super bom. Olha, com 300€ o que a gente se diverte. O que a gente se diverte é muito fixe. Pai, uma quarta. Pai, está o quê? Está a 90€? Vamos a 90€? Olha a 90€. 90€. Pai, o limite aqui é menos. Já vamos em excesso de velocidade. Estás a ver? Estás a ver? Já me estás a meter em problemas. E andamos num carro sem cinto. Também não tem. Mas era assim na época. Era assim. Tem que ser. Não há cinto mesmo. E olha o cheiro da gasolina. Olha para o cheirinho. A gota. Mas de avião, pá. Que isto eu quero gasolina de avião. Pai, eu disse no outro dia. Se isto só houvesse gasolina 90€ já era o que eu meti. É um limite? Pai, já não há. Olha, olha. Foi mais barato, senhor. Sai que isto toda com um bocado de gasolina e água e fui a andar. Misturar gasolina com água. Não, não. Está muito fixe. Estás que agarrar, pá. Agarras. Esqueci-me nesta. Pessoal, esqueci-me nesta. Terceira. Bem, pessoal. Está tudo mais ou menos apresentado. Está fixe. Estou a transpirar, pá. O ar condicionado está variado. Quarto. Pronto. Mas abri aqui um bocadinho correntar. Abri velho, mas está fresquinho. Não está. Fogo, a correntar é logo brutal. Eu sei. Malta, fiquem bem. Espero que tenham gostado aqui do Rusty. Um vídeo diferente. Um vídeo para a malta se rir um bocado. E curtir o carro clássico. O carro flujente. Com estilo, pá. O carro com estilo. Exatamente. Juntas. Espero que tenham curtido. Fiquem bem. Dá-lhe-te um gajo. Gajo! Gajo! E vamos fazer o fim como eu costumo fazer? Como quiseres. Vai, vais pôr a calça aí na eletrónica a bombar. Vamos fazer longe de controle. Ó, pá. Bora, bora. Estirei longe de controle, pá. Malta. Para quem fica até ao fim, já sabem. Há sempre um miminho. Tu vai, vale. Vais-te arrepender aqui. Tu vai patinar aí. Não, deixa a área abaixo. Não, já não podes atrapalhar. Mas dá-lhe a fundo, pá. Peste ronco. É pá, tenho medo. Não, não. Acelera a fundo e tira o pé da manhã. Vai, vou acelerar. Tira, tira. Ah, não, não. Ah, não. Não. Não, não. Deixe tirar como deve ser em manhã. Não, pois isto estraga. Isto é, custa 20 horas um disco, pá. Uh! Como se diz no mundo do aço. PADRADA! Olha! 70, 70. Mas dá-lhe, dá-lhe 70. Isto que era aí. Isto dá 120, pá. Sentiram, Alta? Poder, o torque do arranque, baralho e do longe de controle com 2-step. Muito fixe. Tchau, Alta. Fiquem bem. Ou vamos meter gasolina. Já está a acabar. Está? Não, estou a gostar. Vem lá. Não, não, não. Não me assustes. Não, não, não. Não acaba não.